Oi! Batas, batas, oi! Estou mando você que está assistindo Batatub! Hoje eu vou ensinar a fazer esse álbum super bonitinho, eu achei uma graça e também dá pra colar seus adesivos que eu também vou ensinar a fazer um adesivo. Então vamos lá! O que a gente precisa pra fazer o álbum de figurinhas pra mantita é uma folha sulfite. Sabe aquelas folhinhas, eu não sei o nome, que é aquelas folhinhas que você usa pro escritório? Bem, eu estou usando rosa. Também, eu também queria usar azul, só que como eu não tenho desses daqui azul, eu vou usar o maiorzinho que é um livrinho e aí dá pra arrancar a folhinha. Então eu vou usar esse azul aqui pra fazer a capa. E também a gente precisa de fita dupla face e de uma tesoura. Ih, me esqueci agora. De alguns lápis de cores diferentes pra você fazer as adesivas. Então, a gente vai começar pegando essa folhinha daqui. Opa, desculpa gente. A gente vai pegar essa folhinha e a gente vai usar a tesoura pra cortar, a gente vai tirar uma. E essa parte que gruda, a gente vai tirar ela daqui. Vou tirar aqui. Então, quando a gente tirar, vai ficar essa folhinha. A gente pega que não tenha outra que gruda. Aqui ficou outra que gruda, aqui olha. Aí o papazinho que gruda, aqui aí gruda. E esse daqui a gente não precisa. A gente vai jogar fora. Ou se você quer usar pra aproveitar alguma coisa, dá. Então, aí eu vou fazer... Aí você tem que se lembrar que isso daqui vai ser dobrado. Ou se você quer... Quantas páginas... Digamos, eu vou fazer oito páginas. Então, eu não vou fazer oito desses daí. Eu vou fazer quatro. Porque quatro mais quatro é oito. Então a gente tem que fazer a metade. Então, eu vou recortando e eu vou pular o vídeo. Então, com o passe de mágica, eu já está cortadinho os quatro. Eu decidi cortar o vídeo porque... Se não, vai ficar muito comprido. Aí muita gente não gosta porque acha meio chatinho. E aí, então... Aqui eu já cortei todos. E vocês conseguiram ver? Deixa eu alinhar. Ah, falta um. Olha. Espera. Deixa eu alinhar. Então, dá pra perceber que eles não estão tão retinhos. Então, a gente vai dar uma cortadinha melhor com a tesoura pra eles ficarem melhores. Então, como vocês viram, eu já dei uma ajeitadinha pra ficar mais retinho. Mas se ficou já retinho, perfeito. E agora, a gente vai... Ah, falta um. Ah, não. Tá aqui. Agora, a gente vai forrar com... Isso daqui com fita... Com fita adesiva. E também você pode usar papel... Ah, papel contact. Transparente. Então, vou acelerar aqui pra ficar melhor. Desculpa, batalhas e batalhões do mundo. É... Eu tinha me confundido. Diz daí, lembra que eu tinha falado que quando a gente dobra... A gente tem que fazer a metade, porque a gente dobra e fica duas páginas. Não me confundi totalmente. Eu fui uma burra... Eu fui uma batata burra total. Então, fica quatro páginas. Um, dois, três, quatro. Então, pra fazer oito, a gente só precisa de dois. Então, como eu não quero oito, eu vou fazer doze. Então, eu peguei mais uma. Então, agora que a gente já acabou isso, a gente vai deixar isso daqui de lado. Mas peçam para as suas mães que não é pra elas jogarem fora isso, que depois a gente vai usar. Ah, então. Ah, eu vou usar agora o meu quaderninho. E eu vou pegar a folha azul. E vou tirar ela daqui. Que eu não estou mostrando, porque é difícil eu fazer alguma coisa mostrando aqui na iPad. Ah, rasgou tudo. Mas essa parte a gente vai usar, porque aqui ficou meio rasgado. Então, a gente vai pegar uma dessas folhinhas aqui. E a gente vai colocar aqui. A alinhada. Alinhada aqui. Só que tem um problema. Não tem que estar alinhada assim. Porque senão vai ficar muito juntinho. Então, a gente vai dar um espaçamento aqui. E a gente vai... Um espaçamento, eu não sei quanto, só que é mais ou menos. Vocês percebem e vocês fazem como vocês querem. E aqui eu vou pegar um lápis de pampão. Que eu já vou ensinar. Fazer. Estou aqui com a mão esquerda. Eu não sou... Eu não sou canhota. Eu só estou fazendo para vocês conseguirem ver. Porque se eu faço de outra maneira. Se eu faço assim, vocês... Ah, até que dá para ver melhor. A gente marca mais ou menos. E agora a gente vai cortar. Vou cortar aqui. E tem que tentar... Meio cortar reto. Então, a gente cortou reto. E agora a gente vai fazer algum desenho aqui na capa. Mas tentando fazer aqui um desenhinho. E depois a gente vai forrar. Então, depois a gente se vê. Gente, de novo. Desculpa. Eu me esqueci que também a gente vai precisar de usar de um grampeador. Então, olha. Eu já acabei a capinha. Que é essa azul. Eu só fiz um coraçãozinho assim. Só para decorar. Só que vocês podem fazer algo melhor. Mais criativo. E eu acho que eu vou grudar esses adesivos também. Que são muito fofinhos. Eu quero grudar eles no... Aqui e por todo. Em volta desse... Desse daqui. Então, eu vou colar. Então, aqui ficou o trequinho. Vocês devem perguntar por que tem essa fita. Porque eu tinha grampeado. Que vocês podem ver os buraquinhos. E tinha saído muito torto. Como vocês viram. E aqui está a linha do meio. E... Então, a gente junta. Deixa eu explicar de novo. E aí eu coloquei uma fita adesiva para segurar. Então, a gente vai grampear agora. De novo. E olha. Isso daí vai cair. Talvez um pouquinho. Opa. Vamos agitar as folhinhas. Opa. Vamos ver onde é que tem. Ai, meu Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Não, fita. Você vai ficar para fora. Fixa. Agora ficou, acho que bem no centro. E essa perolazinha caiu. Desculpa. Mas só que tinha. Meu armazinho tinha acabado. Mas aí... Eu falei pouca coisinha. Que assim. Que aí aqui está grampeado. E... Aí a gente fecha. E eu já arrumei a perolazinha. E fica assim. E eu achei que fica muito legal. Ficou meio torto. Só que ficou bem legal. E... Então... Aí fica assim e dá para colar adesivos. E eu vou ensinar a fazer adesivos. Yeah! Então... Agora eu vou ensinar a fazer os adesivos. Para fazer adesivo, né? Eu já tinha falado que a gente precisa desde o começo do vídeo. E... Então a gente vai pegar o papel sulfite. E... Então... A gente vai desenhar alguma coisa mais bem, mas bem pequenininho. Para caber no álcool. Eu vou pegar o rosinha. Eu vou fazer um coraçãozinho. Esse daqui seria mais ou menos grande. Olha. Então... Aí... Aqui está o coraçãozinho. Aí eu vou fazer uma... Uma florzinha. Também. E... O miolinho da flor vai ser laranja. Deixa eu pegar o roxo. Cadê o roxo, véi? Vou pintar a florzinha. Eu vou desenhar uma nuvenzinha. Vou pintar ela. E eu só vou fazer isso para demonstrar. Ah... Ah... E então... Ah... Aí... O que eu vou fazer... Ah... Eu vou virar a folha. Vocês estão conseguindo ver a marquinha das florzinhas. Das coisinhas. E eu vou passar... Passar... Essa... A fita dupla face... Nisso daqui. Corta. Aqui. Vou passar outra camada aqui. Então... Já passei. E agora eu vou recortar... As coisinhas. Beleza? Então aqui estão os adesivinhos. Achei que ficou muito fofinho. E agora eu vou... Vamos testar um no... No... Diariozinho. Né? Trequinho. Ah, meu Deus. No álbum de... De stickers. Ó... Esse daqui saiu fácil. E... Aí eu vou pegar... O álbum. Eu vou abrir... Aqui. E eu vou colar... Na primeira página. E... Não é só isso. Ah, colou... Ficou bonitinho. A gente forrou... Não só pra ficar durinho. Mas... Mas... Que a gente... Como você sabe... Álbum de stickers... A gente não coloca só por colocar. Aí... A gente também pode tirar. Que eu não tô conseguindo. Aí... Olha que bonitinho. Dá pra tirar também. Aí você pode colar nos seus desenhos. Não. Nos desenhos das suas... Das suas bonecas. Das suas Barbies. Da mantita. E eu achei que ficou muito bonitinho. O álbum. E... Os stickers. Ai, mas que coisa fofinha. Aqui. Quero deixar uma pose assim. Muito bem. Se vocês gostaram do vídeo. Sério. Eu amei. Eu... E olha. Eu fiz de primeira. Isso daqui. Eu fiz... Opa. Eu fiz de primeira. Eu não fiz nenhum teste antes. Mas vocês devem perguntar. Ah, mas Batatona. Como você conseguiu fazer? Alguns já devem saber, né? Mas como você conseguiu fazer? Pra que eu mostre primeiro. Depois ensine. Olha. Facinho. Eu ensinei primeiro fazendo. E depois. No final. Quando eu terminei de ensinar. Aí eu gravei o vídeo da entrada, né? E aí eu consegui juntar tudo. Desculpa se não deu pra entender muito. Porque ficou muito... E eu acho que eu falei muito. Mas muito. Mas muito. Mas muito. Mas muito. Mas muito. Muitas vezes. Desculpa. Não. Eu tô falando que... Eu não tô me desculpando. Porque eu falei muitas vezes. Eu falei muitas vezes a palavra desculpa. E é porque eu errei várias coisas. E eu não podia começar tudo de novo. Então. Se vocês gostaram do vídeo. Inscreva-se. E deixe o joinha da Batata. Yeah!